Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Josué Neto, informou nesta terça-feira que terá uma nova audiência pública, desta vez para debater com os prefeitos e secretários dos municípios do Amazonas. A pauta discutida será os riscos do retorno das atividades presenciais em todo o Estado. Segundo ele, estudos apontam que o Amazonas pode viver o novo pico da Covid-19. Josué Neto informou que a nova audiência pública com a presença dos prefeitos municipais ainda não tem data para acontecer, mas também será virtual e estará disponível para a participação da população através das redes sociais da Assembleia Legislativa do Amazonas. Eu sou Aline Bindá, do Portal Norte de Notícias.